Salve, salve minha turminha amada, minha galerinha do terceiro ano. Estou aqui para desejar a todos um bimestre recheado de amor, de carinho, de foco e muita concentração durante esse nosso último bimestre. Hoje vamos dar início à nossa última unidade, galerinha. É uma pena estarmos tão distantes, mas bem próximos ao mesmo tempo. Na verdade, estamos distantes diante ao distanciamento social por conta da pandemia, mas estamos bem próximos porque nos vemos diariamente através das nossas aulas remotas, não é verdade? E para iniciar a nossa unidade, eu trago para vocês o assunto de tirinhas. Com quem? Com a PRONAD, já galerinha. Isso mesmo, olha só. Durante as nossas unidades anteriores, os nossos bimestres anteriores, aprendemos que é gênero textual, certo? Sobre HQs. Pro HQs, não lembro. Lembra sim. História em quadrinhos. Tenho certeza que agora vocês lembraram. Na verdade, onde também abordamos sobre tirinhas. E mais uma vez, vamos reforçar sobre esse assunto, aprender um pouco mais, tá bom? Então, tirinhas é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais, ou seja, vai estar relacionado na nossa sociedade, certo? Esse tipo de texto humorístico é publicado com bastante regularidade, ou seja, ele é publicado com uma frequência praticamente quase diariamente. Ele pode ser histórias em quadrinhos, certo? Assim também a gente pode dizer que são tirinhas. O mais correto é a gente destacar que são tirinhas. Por quê? Porque elas são mais curtas, tá bom? Eu vou explicar para vocês durante a nossa videoaula que há uma diferença entre HQs e tirinhas, tá bom? As tirinhas, elas podem estar inseridas em jornais, em revistas e em sites de internet. Qual a finalidade de uma tirinha? As tirinhas geralmente, ela vem aí com a finalidade de refletir sobre algum tema social e dessa forma vamos utilizar o humor, uma linguagem clara e objetiva, certo? Podendo ser, então, verbal ou não verbal. Vamos, então, prestar atenção nessa tirinha. Bom, toda vez que vocês observarem uma tirinha que trouxer esse personagem, Mafalda, logo, vocês irão identificar que a Mafalda, ela sempre traz uma crítica. Então, vamos fazer uma leitura sobre essa tirinha de Mafalda. Vamos fazer juntos? Vamos ver. Manolito, uma palavra que comece com P. She vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política e falou mesmo. Então, percebam aí que nessa tirinha, ela traz o quê? Uma ironia, uma crítica quando vem se relacionar sobre a política. Então, ao dizer que Manolito vai falar um palavrão, ao se referir política, ela quer dizer o quê? O que é que Mafalda traz com essa tirinha? Que ele vai falar algo que está relacionado a algo feio. Na verdade, onde ela faz aí uma crítica política, que não é justa, não é correta, muitas das vezes. Onde acabam tendo aí um grande desvio, desvio, né? Com relação a dinheiro, desvio na saúde, na educação. Então, ela traz aí uma crítica com humor com relação à política. Vamos, então, para mais uma tirinha de Mafalda. Lembrando para vocês, certo? Que há poucos dias atrás, o autor de Mafalda, o criador de Mafalda, veio a falecer. Certo? Então, vamos lá. Vamos ficar apenas com os registros que já estão aí diante da sociedade. Na verdade, meu pai me contou como foi no dentista. Sempre quis saber como é o consultório desses caras. Pois, olha, não é nada original. É mais um daqueles lugares onde as pessoas vão, sentam e abrem a boca para não dizer nada. Então, mais uma vez, ela traz o quê? A crítica. Na verdade, onde as pessoas não têm a oportunidade de se expressar, de falar o que de fato tem a necessidade. Eu gosto de pensar que o espelho é uma porta encantada. Ao abri-la, só um pouquinho, eu poderei ver quem eu sou. Mas, ao abri-la um tantão, eu poderei ver que antes de mim, outras como eu já vieram. Então, percebam que aí, nessa tirinha, ela traz o quê? Relato histórico, na verdade. Que além dela poder se identificar através do espelho quem ela é, ela faz aí uma ressalva de quem veio antes dela, quem são os seus antecessores. E logo, ela destaca quem? Uma deusa, uma rainha, não é verdade? Bom, galerinha, lembra que no início, eu informo para vocês que ia trazer a diferença entre HQ e tirinhas? Pois, bem, aí há bastante diferença entre história em quadrinhos e uma tirinha em quadrinhos. Por quê? A história, ela geralmente é mais complexa. Ela traz aí, aborda diversos temas, ela é mais elaborada, ela é publicada em revistas ou em livros. Então, ela traz todo um contexto, um enredo, com a introdução, com o desenvolvimento e a sua conclusão. Já a tira de quadrinhos, ela é algo mais simples, onde ela vai constituir em uma sequência de poucos quadrinhos. Um quadrinhos, geralmente, traz no máximo cinco quadrinhos, certo? Um ao lado do outro, como podemos ver nos exemplos anteriores que trouxe para vocês. Então, a partir do momento que há dois, três, quatro ou cinco quadrinhos, com falas curtas, com falas curtas ou imagens, certo? Inserido de onomatopeias, podendo haver ou não, vamos estar retratando de tirinhas. Quando tiver um enredo, contar uma história, teremos uma história em quadrinhos. Bom, vamos observar, certo? Essa imagem que trago para vocês, que está no módulo conquista de vocês, do volume 4, da página 2, certo? Onde vou pedir, solicitar que vocês observem bem essa imagem. O que é que vocês conseguem visualizar? Onde essas crianças se encontram? Então, logo iremos perceber que ela está onde? Em uma banca. Na verdade, uma livraria que contém o quê? Diversos livros, diversos gibis. Então, a gente pode perceber, logo aqui atrás, que aqui tem, aparentemente, o Superman. Aqui não dá para ver direito. Mas, logo vamos identificar que traz o quê? Que traz diversas histórias, certo? Você compraria em uma banca de revista? Sim, na verdade, é porque a partir do momento que a gente pratica a leitura, vamos adquirir novos conhecimentos. Muitas vezes, quando a gente lê algo novo, palavrinha nova, logo a gente faz aquela primeira pergunta. Mãe, pró, o que significa isso? E, geralmente, a pró diz o que a vocês? Vamos dar uma olhadinha no dicionário e descobrir qual é o significado dessa palavra. Porque vamos estar aí enriquecendo o nosso vocabulário, o nosso conhecimento. Então, a leitura, o livro, ela traz, assim, uma importância muito grande, individual, particular para cada um. Porque é através da leitura, é através das descobertas de novas palavras que fazemos com que os nossos conhecimentos sejam mais aprofundados. Certo, galerinha? Então, quando eu trago para vocês a diferença entre tirinhas e história em quadrinhos, logo vocês conseguem já identificar o que é uma tirinha e o que é uma história em quadrinhos. Na verdade, tirinha é algo simples, uma história curta, que pode conter ou não, ou não, uma atopéia, contém figuras e poucas palavras. Palavras curtas e objetivas, frases. Já a história em quadrinhos, ela vai trazer o que? Um enredo, ela vai contar toda uma história, onde vai ter uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho. Bom, turminha, na página 3 de vocês, certo, tem aí uma tirinha que solicita que vocês, primeiramente, observem as imagens e logo após façam a leitura. Então, vamos observar para fazer a leitura. Eu sei fazer sombras na parede. Olha o cachorro! É isso, é legal! Agora, um cisne. Hum, parece mais uma coisa com olhos de inseto e tentáculos. Mãe! Então, percebam aí, certo, que no terceiro quadrinho, perdão, no terceiro quadrinho, eles estão bastante assustados, na verdade. Bom, a tirinha que trouxe para vocês é do cartunista norte-americano, B.W. Watson. Em 1958, que veio a se formar em artes, logo depois ele trabalhou em alguns jornais, fazendo char de política, mas em 1985, ele vem a ficar famoso, certo, por conta das suas publicações, das suas tirinhas do Calvi. E logo ela é traduzida e publicada em muitos outros jornais, em diversos países, inclusive foi publicada aqui no Brasil. Tá bom, turminha? Então, ao observar essa charge, é possível a gente perceber que traz o quê? Dois personagens. Na verdade, além de ter Calvi, vamos ter quem? Haroldo, o seu tigre. Bom, mas eu gostaria de perguntar a vocês, onde ocorre essa cena? Então, para isso, é necessário a gente observar, aqui, denominamos que estamos aonde? no quarto. Na verdade, então, logo a gente consegue identificar que essa cena ocorre no quarto de Calvi. Bom, na atividade seguinte, da questão 5, ela vai pedir que você descreva o que acontece em cada quadrinho, certo? Bom, galerinha, tira ou tirinha é um nome dado a um gênero textual, em que uma história contada por uma sequência de imagens, podendo haver textos escritos em balões, certo? Com a fala de personagens. É comum que esses textos tenham humor e apresente situações do cotidiano. Tá certo, galerinha? Segue para vocês. A atividade no módulo conquista, volume 4, da página 3, até a página 5, minha torrinha. Um grande beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula!